Você fazia o que no Brasil lá, onde vim pra cá? Cara, sempre, assim, quando eu vim pro Japão, eu já mexia com cabelo, já, já era cabeleireiro. Ah, você já era cabeleireiro lá no Brasil? É, eu comecei a mexer com cabelo, eu tinha 14 anos. É mesmo? Tinha 14 anos. Mas você chegou a fazer curso, assim, você aprendeu sozinho? Como é que foi a história aí? Então, vou contar a arte, como que foi no início, tá ligado? No início, o que nem eu tava começando em off com você aqui, eu mexia com peixe quando eu era moleque. Minha mãe tinha peixaria, né? Então, assim, comecei a mexer com peixe e tal. E um dia, eu comecei, assim, tipo, beber e fumar muito cedo, tá ligado? No Brasil, a gente é meio desregulado com essas coisas. Hoje, eu já não fumo mais, nem bebo mais. Mas quando eu era moleque, eu comecei a fumar com 11 anos, cara. Caraca. Então, e bebia, né? E como eu comecei a trabalhar cedo no CEA GESP e tal, tipo, ali em São Paulo, tava aí, eu tinha uns amigos lá no Brasil que, do mesmo jeito, trabalhava de office boy, e o pessoal tinha o mesmo tipo de vida, cara. E aí, cheguei, tipo, um dia eu tô parado, no meio do decorrer da minha casa ali, no caminho ali, tinha um botequinho ali, que chamava o Boteco do Bolinha. E lá ele fazia fiado pra gente que trabalhava ali, e a gente sentava ali pra comer um cachorro quente e tomar uma cerveja ali, e a gente tava sentado aí, um amigo meu que já é falecido já, a gente trocando ideia ali, batendo um papo, né? E aí, o que que aconteceu? Ele chegou e a gente escutou um barulho de porta de aço fechando na hora, o cara fechou com tudo ali, a porta de aço, ele virou e falou, o que que fechou aí? Eu virei e falei, é o salão. Aí, o cara desesperou e falou, putz, cara, eu tinha de cortar o cabelo, meu, porque, assim, minha chefe falou pra mim que eu tinha de segunda-feira, com o cabelo cortado, que a gente vai receber uma visita lá. E aí, ele desesperou e eu virei e falei, não, mano, eu corto o seu cabelo. Aí, ele olhou pra mim assim, mas você sabe cortar? Eu falei, ô, fiz curso. E bêbado já, ele tinha tomado umas seis cervejas, já. Aí, eu virei e falei assim, não, mano, já, você, vamos lá, eu corto pra você. Aí, ele, ah, você sabe cortar? Eu falei, não, eu fiz curso, só que eu parei só no corte. O resto, eu não fiz, por isso que eu não trabalho com isso daí. Aí, ele olhou pra mim assim, mano, não sei não. Falei, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E minha casa era perto desse boteco. Aí, chegou, a gente foi pra minha casa, peguei um saco daqueles de lixo preto, cortei assim, fiz umas mangas, enfiei nele lá e comecei a cortar o cabelo dele. Só que eu fui procurar uma tesoura pra cortar o cabelo. Não tinha uma tesoura decente, eu tenho aquela tesoura de cortar unha envergada, sabe? E tem um pente que hoje o pessoal usa pra fazer esses penteados tudo... Esses pentes de penteado que o pessoal tá fazendo agora, que é assim, tipo, todo divididinho, os caras pintam com spray. É esses cortes dos mano agora, tá ligado? Os MC. E aí, é um pente desse, que é um pente jacaré, que o pessoal chama que é uns pentes de dentão grande. Falei, não, senta aí que eu vou cortar seu cabelo. Só que o cabelo dele ficou da hora, tá ligado? Tipo assim, eu cortei o cabelo dele e o cabelo dele ficou certinho, mano. Aí chegou... Primeira vez, você já fez isso? Primeira vez, cara. Primeira vez. E por que você quis fazer isso? Não, só de zoeira, tava bíblos. A gente, quando a gente bebe, a gente faz coisa que a gente não faz no normal. Tava quantos anos? Eu tava com 14. 14. Aí eu cheguei e fui lá e eu tinha muita amizade com ele, tinha amizade com a família dele lá, com a irmã, a avó. Aí nós chegamos na casa dele, aí ele pegou e falou, não, vamos embora, né? Vamos lá, voltar lá. Aí eu peguei e tomei um banho que eu tava com bota de peixe, avental, tudo, né? Eu peguei e fui tomar um banho e falei, não, vamos lá na sua casa lá. Aí chegando lá, a avó dele, a primeira coisa que ela olhou, falou, nossa, você trocou de salão, ficou bom dessa vez. Olha só. Tá entendendo? Aí falou, não, meu apelido é gordo, né? Hoje eu sou gordo, mas na época eu era magro. Tinha esse apelido porque era de infância, né? Aí chegou e falou assim, não, foi o gordo, ele fez curso. Aí eu, fiz não. Não, você falou que fez curso. Eu falei, fiz não. Tô entendendo? Eu tava zoando. Aí começou nessa brincadeira. Um pedia pra cortar aqui, outro pedia pra cortar lá. E comecei a cortar o cabelo da molecada na rua. Você nunca fez curso, então? Não, cheguei a fazer curso. Depois eu fiz vários cursos. Mas assim, o início foi aí. Foi assim? Tá ligado? Foi aí. É uma brincadeira. Eu cortei o cabelo da molecada, do pessoal na rua, meses, cara. Até eu começar a cobrar. Tá entendendo? Aí eu comecei a cobrar, fiquei um ano nessa. Tá ligado? Peguei, comprei uma mochila, tá ligado? Coloquei tesoura, secador de cabelo. Coloquei uns baratos lá dentro. E o pessoal falava, ô, não tem jeito que você vinha. Eu ia lá, opa, ia lá, fazia. Aí comecei a mexer com o cabelo das meninas também. Aí na hora que eu vi, já tava... Aí eu fui convidado pra trabalhar no salão. Tá entendendo? Eu fui convidado pra trabalhar no salão. Aí cheguei nesse salão. Fiquei um tempo lá. Tá entendendo? E daí o negócio foi indo. Só que aí eu cheguei a trabalhar em estabelecimentos que me exigiam um diploma, né? Porque eu comecei a sair do salão de periferia pra ir salão de porte médio. Aí quando chegou de classe média alta, já pediram curso. Aí eu tive de fazer curso. Aí eu falei que não tinha, né? Aí eu tive a oportunidade num salão bem bacana. O cara chegou, ele bancou parte do... E meu pai também ajudou bastante, tá ligado? Mas você chegou a ter seu próprio salão ou não sempre trabalhou no salão dos outros? Não, eu cheguei a ter meu próprio salão. E se você se especializou em corte masculino, feminino ou... Os dois. Os dois, unisex. Meu salão hoje trabalha com unisex. Esses cortes que a galera faz hoje de barbearia, tudo eu mexo. É tudo da minha época, só que foi mudando. Durante o percurso vai mudando, né? Ah, então antes de você vir pro Japão, você tava... Por exemplo, tinha um salão montado lá? Não, na verdade não. Trabalhava num salão de classe alta. E na verdade eu já não morava mais em São Paulo. Eu já tinha mudado pra Goiás. Morava em Goiânia. Mas você foi pra Goiânia pra mexer com cabelo? Não, cara. Meu pai morava em Goiânia. Eu fui pra lá, tipo, cansei de São Paulo. Falei, eu vou pra Goiânia. Eu fui pra Goiânia em 2000, fui pra Goiânia. Né? Aí cheguei em Goiânia lá. Peguei, tipo... Eu conheci... Eu cheguei a montar um salão lá. Aí quando eu cheguei lá, tá entendendo? Comecei a trabalhar, tudo ali. Tipo, pra mim não era bem o que eu queria ali. Porque eu... Eu não sei se vocês conhecem Goiânia, assim, pelo menos de vista. Já foi em Goiânia? Eu nunca fui. Só conheço o Leonardo. Goiânia é um lugar que não tem muito bairro de classe baixa. Mentira. Eu comei. Goiânia não fui não. Fui pra Goiás. Então Goiânia, na minha época, não era uma cidade que tinha bairro de classe baixa visualmente. Tipo, você vê assim, o bairro é pobre, você olha e fala... Hum, esse bairro é zoado. Tá ligado? Os bairros ali mais zoados, já parecem os bairros de São Paulo de classe média, baixa. Então, assim, não tem favela, não tem... Então, eu cheguei num bairro que era um bairro de classe média baixa. E eu achei que o bairro era top. Falei, é aqui mesmo, vou montar o salão. Só que eu não fiz pesquisa de nada. E aí, eu cheguei lá, era aqueles bairros de periferia. Então, lá você não conseguia colocar um preço justo no trabalho. E aí, eu acabei desanimando, acabei fechando. Aí, começa a jornada que eu falei, eu fui falando aqui, mas você mexe com um monte de coisa, tá entendendo? Aí, dali, eu fui mexer com... Eu fechei esse salão, fui mexer com... Fui arte finalista. Mexi no corte finalista de um... Pra outdoor, fazia arte pra outdoor. Tá entendendo? Quando eu fechei esse salão. Aí, depois, aprendi a mexer com pintura e funilaria de carro. Tá entendendo? Não tem nada. É. Porque aí, eu não queria, tipo... Ficar naquilo ali. E a pintura e funilaria, eu já tinha tido uma outra oportunidade quando eu era moleque também. Que tinha um vizinho meu de porta, que ele já pintava uns carros. Então, e ele pegou e pintou umas bicicletas a mim. E aí, ele começou a me ensinar a pintar carro. E aí, depois, eu peguei... Quando eu fui pra Goiânia numa outra... Numa outra vez não, nessa que eu fui morar. Eu fiquei uns seis meses na casa do meu pai. Eu também tive a oportunidade. Meu pai queria que eu fizesse alguma coisa da vida, tá ligado? Ele não queria que eu mexesse com o salão. Porque ele achava que os assinamentos eram tudo longe. E meu pai tinha aquele negócio, assim, de profissão que achava que era meio zoado. Até que ele pegou e apoiou depois bastante. Ele foi um dos maiores apoiadores pra mim. Não, não. Apar na minha profissão depois, né? Mas no começo, ele queria que eu fizesse alguma outra coisa. E aí, eu fui... Ele tinha um amigo que tinha uma oficina, né? E... Não, era amigo não. Era uma pessoa que ele levava o carro lá pra arrumar. E o cara... Eu sempre fui fusão. Ele chegou e não vai lá, né? Eu fui. Aprendi a mexer com pintura de carro. E depois fui mexer com essa parte de pintura. Aí, pra mim, não era bem o que eu queria, cara. Nessa parte, né? E aí, foi quando eu cheguei, tipo, em casa e roubaram minha casa, tá ligado? E... Levaram todas as minhas coisas. Não é? Na Goiânia. Na Goiânia. Tá entendendo? Aí, eu peguei e falei pro meu pai. Eu falei, ah, meu. Eu vou voltar a mexer com o salão, né? Aí, foi quando eu peguei e fui procurar no... Peguei e, na verdade, eu ia procurar em qualquer salão. Meu pai que viu no jornal aí um salão que era salão chique, tá ligado? E eu virei e falei, ah, meu. Vou lá, o cara vai, nem me conhece. Não vai dar certo, não, mano. Ele falou, não, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, liga lá. E meu pai ligou, marcou a entrevista e deu certo. Eu é um grande amigo hoje, o Fábio e a equipe. Trabalhei com ele um bom tempo lá, antes de vir pro Japão. Aí, depois, eu peguei... Nesse período que eu comecei a trabalhar nesse salão, eu comecei a fazer faculdade, né? Comecei a fazer faculdade de administração e sistema de informação. Aí, cheguei... Pegar, assim, cheguei quase me formar, né? Eu não cheguei a me formar sem concluir pegar o diploma, por falta de verbo na época. E aí, eu peguei e acabei. Por isso que você manja esse negócio de computador, essas paradas? É sistema de informação? Sistema de informação. Você fez quantos anos isso aí? Fiz quatro anos de faculdade. Pra formar era quantos? Cinco. Ah, não, parou um. Por isso que ele manja das câmeras tudo, meu querido. E aí, eu peguei... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.